De volta com o Educador em Entrevista, eu converso agora com a Renata Fabri, professora do curso de enfermagem. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Oi, Luciano. Boa tarde. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui, poder passar orientações, mas, enfim, responder questionamentos e sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom, a gente tem vivido aí, né, esse momento da pandemia e acho que os profissionais de saúde, que a gente sempre fala dessa linha de frente, né, toda a estrutura que vai aí, né, desde o médico ao profissional de limpeza, de manutenção dos espaços de saúde, tem enfrentado essa questão, acho que de maneira muito acentuada. E os profissionais de enfermagem estão nessa linha aí e a gente percebe realmente não só a importância, mas eu acho que estão sendo cobrados ao cubo, né, porque quando a gente fala das nossas ações de higiene e de prevenção, né, elas têm um nível, mas para o profissional de saúde ele é muito maior, o cuidado diário é muito maior. Como é que tem sido aí, né, acompanhar, conversar com os colegas a respeito disso, Renata? Olha, eu acho que de uma maneira geral os profissionais de saúde estão muito apreensivos, né, com medo até por conta de tudo que tem acontecido em relação à pandemia mesmo. Realmente nós temos sido, nós que estamos na linha de frente, temos sido muito cobrados, embora eu falo que isso seja algo da nossa profissão, né, as questões de higiene, as questões do cuidado com o indivíduo, cuidado com a pessoa doente, mas nessa situação realmente está sendo, estamos tendo uma cobrança maior e sem dúvida nenhuma, acho que trabalhando em dobro mesmo, né, até em virtude, você vê bem em qualquer lugar onde tenha um atendimento ao indivíduo, né, nesses locais onde tem se feito hospitais de campanha ou locais específicos para atendimento à Covid-19, os indivíduos passam primeiramente pelo pessoal da enfermagem. Então, assim, somos realmente os primeiros a receber esses pacientes. Além de tudo, eu acho que ainda tem uma sobrecarga de trabalho muito grande, muitos profissionais da área de saúde que adoeceram, que estão se ausentando do trabalho e isso acaba acarretando um trabalho muito maior para aqueles que ficaram, né. E também acho que de tudo isso tem um lado muito legal, muito bom, que eu acho que é a valorização da nossa profissão, né, a valorização da enfermagem que está sendo muito, está tendo uma visibilidade muito maior aí nesse panorama mundial. Embora eu deixo claro que, assim, nós temos N profissionais essenciais que também merecem todo o nosso respeito, né. Sem dúvida. E de fato, né, a gente percebe que a gente vinha aí e eu acho que esse momento deixou isso muito mais claro, né, com uma discussão muito contrária à ciência há algum tempo, não é. E a gente acaba vendo que esse momento trouxe o lugar de fato da ciência, né. Olha, ou a gente investe nas pesquisas, ou a gente aposta nisso que está posto, né, ou a gente sofre as consequências. Nós vimos aí o boom da disseminação de doenças que estavam praticamente erradicadas pela ausência da vacinação e pelas fake news da vacinação. Ao mesmo tempo, a gente teve aí, né, a ficha caiu com muita força, né. Então, uma busca gigante agora com a vacinação da gripe, né, como nunca se buscou no passado, né, e com índices de vacinação superiores a qualquer outro ano. É, eu vejo, assim, que isso tudo realmente veio para... Todo esse contexto que a gente tem vivido agora nessa... no nosso tempo atual, são coisas para mudança de comportamento mesmo, né. A gente vê que o sarampo que tinha sido... Como você falou, o sarampo tinha sido erradicado, ele retornou. E daí precisamos realmente nos vacinar para prevenir essa disseminação. A vacina da gripe, durante muitos anos, ela não chegava à sua meta, né, de vacinação. Esse ano a gente teve 90% das pessoas do grupo de risco mesmo sendo vacinadas. A vacinação foi aberta à população, assim, a gente está vendo que todo mundo está buscando, crianças, pessoas que eram totalmente, assim, contra a vacina, né. Então, assim, se conscientizando de que isso realmente é super importante. E eu acho que uma coisa que, assim, eu tenho achado fantástica, eu acho que é realmente essa valorização da ciência. Porque isso é a única coisa que agora nós temos para que nos traga um alento aí em meio a esse caos, né. Sem dúvida. Apesar de ainda, né, se ter um discurso leigo em cima de toda essa história, que não pode prevalecer, né. A gente não pode esquecer os protocolos, né. A gente vinha de um tempo para cá, né. Eu acho que todo mundo lembra da fosfoetalonamina, né, no combate ao câncer, né. Que se falava de um medicamento revolucionário, etc. Se quebrou protocolos, se fez uso indiscriminado, até se provar que não funcionava e aí, né, porque se fez um uso político e não técnico do medicamento. A mesma coisa foi repetida no início da pandemia com a cloroquina e com outros tantos, né. Então, a gente tem que entender que o lugar da ciência é para quem faz ciência e que existe tempo, existe protocolo, existe método para medir isso e não somos nós que temos que tomar essas iniciativas. São as pessoas da ciência. Sim. E, assim, eu acho que uma coisa muito importante, como você citou, eu acho que a população tem que se conscientizar. Por exemplo, um dos outros medicamentos que estão sendo usados, em Ribeirão Preto, inclusive, né, por pesquisas, tudo, é um vermífago, um determinado medicamento que a gente utiliza para vermes, que tem se usado para tratamento da Covid. E Ribeirão não se acha mais, porque alguém descobriu que o remédio estava sendo usado e aí as pessoas estão comprando. Então, assim, eu tive um caso de uma pessoa conhecida que teve Covid, ficou internada uns dias, saiu com a prescrição desse medicamento e já não encontrou mais. Não conseguiu encontrar em nenhuma farmácia, porque realmente a população foi atrás desse medicamento para tratar algo que, de repente, eles nem tinham. Então, assim, são várias situações que as pessoas têm que se conscientizar e eu acho que é tudo um protocolo mesmo de atitudes. Então, é o isolamento social, é tomar o cuidado realmente com a higienização das mãos, de onde você coloca as mãos, usar o álcool, lavagem das mãos a todo momento, utilizar a máscara, prestar atenção em sinais e sintomas, não se reunir com muita gente, enfim, o que todos nós temos ouvido, inclusive, na imprensa. Muita gente tem usado o oxímetro de pulso, que é um aparelhinho que a gente coloca no dedo, que mede a saturação, né? Eu vi uma entrevista esses dias de uma médica relatando que uma amiga dela estava com... pegou a Covid e aí ela estava monitorando a sua saturação em casa e, de repente, ela teve uma piora gradativa. Ela estava confiando num aparelho que não era um profissional realmente utilizado dentro do hospital e ela teve uma piora, assim, gradativa e rápida, de rápida evolução e ela acabou indo a óbito. Então, assim, lembrar que as pessoas também, ao sinal de algo que não está legal e que possa remeter a Covid, realmente buscar uma ajuda e, assim, prevenir, não só a pessoa, mas também as pessoas que estão à sua volta com a máscara e não ficar muito próximo das pessoas. Renata, a gente teve esse choque, né? Com a questão da importância das informações corretas, né? Mas você coloca um ponto no último bloco que eu acho importante, do cuidado das autoridades ao divulgar a questão dos medicamentos. Porque o brasileiro já tem um defeito terrível que é o da automedicação e nós percebemos isso, né? O quanto esses medicamentos que foram divulgados antecipadamente sem ter um dado correto foram abusados, as pessoas usaram sem ter necessidade e alguns chegaram a colocar a saúde em risco, fora outros que faleceram, por usar medicamento sem orientação médica. É, Luciano, isso é um caso, assim, muito recorrente, né? Eu acho que um exemplo muito, muito importante, assim, que a gente tem, eu me lembro que há um tempo atrás, isso não muito longe, há 10 anos, nós tínhamos determinados antibióticos, né? Citando como exemplo aí, fazendo um paralelo, nós tínhamos antibióticos que a gente usava dentro de unidades de terapia intensiva, dentro de centro cirúrgico, em determinadas cirurgias e, de repente, esse medicamento hoje, ele está sendo usado para amidalite. Porque o que aconteceu? Os demais medicamentos, e antes, até então, agora, eu acho que ainda acaba tendo um controle maior por conta de ter receita médica, né? Então, médico receita, pelo menos a gente tem um controle dessa venda. Mas, assim, medicamentos antibióticos que antigamente faziam um efeito muito bom para determinadas bactérias, hoje já não faz mais, pelo uso indiscriminado. E aí, eu acho que vem essa situação agora que nós estamos vivendo mesmo da COVID, além de tudo lembrar que muitos medicamentos são hepatotóxicos, né? São nefrotóxicos, eles agridem nosso rim, nosso fígado. Então, esses medicamentos, eles têm que ser usados na dosagem correta, de maneira correta, no horário certo, de maneira adequada para a patologia também, tratar determinadas patologias. Então, a cloroquina, ele pode ocasionar outros problemas. Então, ele tem que ser usado apenas e somente na situação da COVID. E em outras situações em que ela é, que realmente é designada pelo médico. Isso. E no caso da COVID, quando a gente pensa nos medicamentos aí que foram utilizados, eram medicamentos associados a outros e com dosagens diferenciadas, né? Então, tem que também ver esse caso, caso a caso. A interação medicamentosa, né? O paciente tem comorbidades, ele toma outros medicamentos, ele pode ou não tomar esse. Então, tem uma série de cuidados a se tomar, por isso que não se pode se automedicar. Ainda mais numa doença que é nova, né? Que tem estudos que a gente não conhece, né? Não existe hoje, definitivamente no mundo, nada que funcione com um grau de aceitação confiável, né? Exatamente. E sem efeitos colaterais, né? Então, isso que está se dosando aí. Os medicamentos com melhores resultados, o que fizeram foi reduzir quadro de paciente em quatro dias em UTIs, né? Esse é o melhor índice que a gente tem, né? Que as pessoas, em vez de 15, 20 dias, ficaram quatro dias a menos dessa média, né? É isso que a gente tem, por isso que, como você coloca, né? O cuidado da máscara, da reclusão o máximo que possível, de fazer a higienização, é a arma que a gente tem agora, né? Não adianta tentar fugir disso. Uma coisa só que gostaria de ressaltar o seguinte, que pra vírus não tem remédio, né? Tudo que é uma doença viral, ela é combatida com o nosso próprio organismo. Então, assim, ou então com uma vacina. Nós nos imunizamos pela vacina, a vacina em contato com o nosso corpo, ela produz anticorpos que vai combater esse vírus quando a gente entrar em contato com eles. Então, assim, lembrando que os medicamentos, eles ajudam a reduzir sinais e sintomas e diminuir esse tempo de internação, né? Então, não é a cura mesmo. Eu acho que isso é diferente de uma bactéria que, como antibiótico, a gente consegue combater. Vírus, não há remédio. Exato. O vírus, a gente trata os efeitos que ele causa. Exatamente. A gente trata os efeitos colaterais. Olha, toma um remédio pra baixar a febre. Sinais e sintomas. É o que é melhorar a condição clínica do paciente, né? Pra dar tempo. Dos sinais e sintomas até que o organismo combate. Exatamente. O organismo tem que fazer esse papel. Por isso, né, também que a gente ressalta essa questão da importância aí. Se a gente fizer uma conta rápida, né? A gente já fez isso aqui no programa. Se 10% da população de batatais pegar de uma única vez o corona, nós teremos 6 mil pessoas com corona. Desses 6 mil, a média mundial aí, né, é que 15% tenham complicações e necessitem de equipamentos. Ou seja, 300 pessoas, né, que necessitariam aí, por exemplo, de um respirador pra que o organismo tenha condições de lutar contra o vírus. Nós temos hoje 13. Então, a gente deixaria aí 287 pessoas desatendidas, né? E que poderiam virar óbito por falta do equipamento. Isso a gente tá falando de 10% da população de uma vez. Se a gente joga pra 100% pegando de uma vez, a gente cai aí pra 3 mil possíveis óbitos. Por isso, cuidado. Uma coisa importante, Luciano, que eu acho assim, isso tudo é muito triste. Até como profissional de saúde, eu acho muito importante relatar. Se a gente tem essa sobrecarga do serviço de saúde, onde nós não temos como atender esses pacientes, chega um momento em que os profissionais, eles precisam escolher. Então, por exemplo, chega um paciente com 80 anos, que seja 60, tá? Que seja 60 anos, que é uma pessoa, um indivíduo mais jovem. Com complicações pela Covid, um outro de 30. Eles têm apenas um aparelho, eles precisam escolher em quem eles vão instalar. E de repente, não que eles não vão prestar o cuidado a outras pessoas, aos outros, né? Mas assim, de repente eles vão colocar naquele que tem uma chance de sobrevida maior. Que isso realmente pode acontecer com uma sobrecarga imediata no serviço de saúde. Então, eu acho que isso é muito triste para os profissionais de saúde. Nós já estamos, nós enquanto profissionais, já estamos vivendo um momento de muita pressão, muita angústia por muitas vezes não conseguir prestar o cuidado adequado a esses pacientes. E o pior disso é ainda ter que escolher quem de fato vai sobreviver, né? Acho que isso é, definitivamente, arrasa com a nossa profissão, né? Acaba com a gente. E até estão discutindo protocolos a respeito disso, né? Para que não fique nos profissionais, né? Olha, o protocolo é esse, nós temos que seguir. Porque, de fato, a gente viu aí, né? Tem cidades que estão com a estrutura saturada e que tiveram que tomar essas decisões. A gente vê de longe, né? A gente vê casos da Itália, em outros países. Mas agora a gente já tem casos de estruturas públicas no Brasil, né? E que, infelizmente, recaem nos profissionais. E justamente, né? De novo, a gente reforça isso. É uma doença que está não só na mão do poder público, né? A gente vê a estrutura pública tomando a iniciativa. Mas ela está na mão de cada um de nós, né? Se cada um não fizer a sua parte, não tiver o autocuidado, né? Exato. Não adianta. E, assim, eu acho importantíssimo pontuar. Eu até já falei, mas eu acho, assim, importante refletir e pontuar novamente. Assim, não é dizer que escolheremos alguém, né? Que a gente vai tratar de alguém que o outro não terá cuidado. Terá. Mas, talvez, por exemplo, apenas com uma instalação de um oxigênio, não sobreviveria se não tivesse com o respirador. E, realmente, o poder público, eu acho que tem. Eu tenho visto, assim, eu falo que eu fico muito, assim, eu tenho ficado muito lisonjeada de ver como o poder público tem se manifestado e tem trabalhado, realmente, para atender a população. Quando a gente viu que, no caso, a epidemia de Covid-19 estava na China, eles construíram um hospital em 10 dias. Aqui em Batatais, Batatais não, desculpa, Brasil, se fez a mesma coisa. Então, assim, tivemos condições também de aumentar esse sistema de saúde para poder atender a mais pessoas possíveis. Nós tivemos aí, pontualmente, algumas agressões a profissionais de saúde nesse período. Alguns atacados em metrôs, porque as pessoas não queriam dividir vagão, achando que o profissional de saúde poderia contaminar as demais pessoas. Outros que faziam ações de conscientização e que foram atacados por pessoas que não acreditam na pandemia, com tudo isso acontecendo, com mais de 8 mil mortos no país. Tem gente que, infelizmente, tem essa cegueira aí, que a gente pode dizer social e que não entende a dimensão. E eu fico pensando isso, olha, o quanto deve ser pesado para esses profissionais estarem na linha de frente, estarem com todos esses riscos e ainda sofrerem preconceito e pressões por cumprir o seu papel social de maneira tão digna. Eu fico, assim, a gente fica muito chateado de ver quando acontece esse tipo de situação, porque eu ainda comentei esses dias, né, todos nós temos o risco. Tudo bem que o profissional de saúde, às vezes, tem um risco maior dentro do hospital, só que ele está paramentado, né, ele tem que usar os equipamentos de proteção individual. E, assim, a gente, não é porque estamos lá dentro, porque quando a gente sai, tira a roupa, tira todos os equipamentos, tira os paramentos e daí vai, na realidade, depende do transporte público e precisa estar ali, né. Dentro de um elevador, o risco é tão grande quanto, porque se uma pessoa esteve ali, espirrou, tossiu, colocou, estava com a mão contaminada, enfim. E tudo isso, assim, a gente sabe que tem envolvido aí questões políticas no nosso... Além de tudo, né, além de termos uma pandemia instalada, questões políticas, assim, muito evidentes e que têm sido muito disseminadas aí na mídia. E para os profissionais de saúde, tudo isso é muito ruim, né. Além de trabalhar, de estar vivendo, correndo risco, correndo risco todos os dias, né. Tem a sua família, muitos deles não estão voltando para casa, justamente para a proteção da família também, né. Às vezes tem pessoas do grupo de risco e, assim, isso é muito... É muito ruim a gente ver o que a profissão tem sofrido aí diante de tudo isso. Diante de todas essas questões da ignorância, né, das pessoas, porque com mais de 200 mil mortes no mundo, como não acreditar que isso realmente é verdade, né. Então, assim, você acha que iríamos construir hospitais em 10 dias, hospitais de campanha, para tratar do quê? Realmente há uma doença instalada. E eu vejo, assim, eu tenho colegas que estão em hospital, falam assim para mim, nossa, eu estou com, realmente, com medo, receio de trabalhar, porque nós temos que enfrentar esse momento. Mas estamos lá, estamos na frente, né, na linha de frente. Também é interessante observar, né, o que mudou do início da pandemia até agora no país, né, porque também a gente tem que destacar isso. No início a gente não tinha acesso à EPI, né, virou a corrida do EPI aí, né, máscaras triplicaram, quadruplicaram de valor, não se tinha os equipamentos corretos. Então, a gente teve lá no começo muitos profissionais da saúde infectados, né, por não ter acesso à estrutura. Quando a gente destaca aí até o centro de saúde de referência do país, né, tiveram dezenas de profissionais contaminados. A gente vê o Einstein, vê, né, porque justamente era isso, né, não se tinha um protocolo correto definido, não se tinham EPIs corretos e hoje a gente já vê uma melhora grande nesse quadro, né, uma consolidação bem melhor de adequação para o próprio profissional. Com certeza, e assim, até as instituições, eu acho que até o poder público também deu muita garantia de realmente conseguir a aquisição desses produtos, né, desses EPIs aí para a utilização dos profissionais de saúde. E os próprios serviços, assim, tomaram, tiveram uma consciência, eu acho que não só os serviços que fornecem, como os serviços que compram para a proteção do seu funcionário, eu acho que isso houve uma, houve realmente uma melhora desde o início da pandemia. O que eu também acho que acabou acontecendo no começo, é que assim, a princípio ninguém podia usar máscara, não se usava máscara, porque se falasse que a máscara seria necessária naquele momento, realmente a gente não teria para os profissionais de saúde, né. Com algumas pesquisas vendo que o de tecido também ajuda, né, foi algo que foi, foi, eu acho que aí sendo imbuído na consciência das pessoas, então a de tecido ajuda, ajuda. Então vamos deixar a cirúrgica para os profissionais de saúde. Porque eu me lembro que no começo da pandemia, assim, a gente encontrava com pessoas na rua com máscara cirúrgica. Quer dizer, quem realmente tinha de fato que usar esse tipo de máscara são os profissionais dentro dos serviços, né. Exatamente. E assim, eu acho que, eu realmente ressalto que eu acho que os poderes públicos têm ajudado muito em relação a tudo isso. Haja vista o seguinte, que a maioria dos casos atendidos são pelo SUS, né. E pensar nisso, né, olha, no início a gente teve aí um isolamento mais abrupto e mais duro, porque a gente não tinha nem medidas de segurança, né. Hoje, você tem uma abertura, mas a gente tem que ter a consciência que essa abertura é com regras, né. Não adianta nada eu sair na rua com a máscara no queixo, né. Eu vou colocar em risco as pessoas que estão à minha volta. Não adianta, e eu já vi isso, né, tive que chamar a atenção da pessoa, vi pessoa compartilhando máscara, que é um absurdo, né. Ah, eu preciso ir em tal lugar e eu não estou com máscara. Da pessoa tirar e dar para outra, né. Então, assim, não entenderam nada, né, não entendem o risco que estão se colocando em fazer uma ação dessa. Então, a gente tem que entender isso. Existe acesso, ninguém pode falar hoje na cidade que não tem acesso à máscara, porque tem, né. Não existe pessoa falar assim, ah, mas eu não tenho condições. Olha, assistência social está distribuindo máscara, voluntários estão distribuindo máscara, né. Olha, se eu não tiver máscara ainda, eu posso pegar uma camiseta de malha e fazer uma máscara, né. Então, assim, não há desculpa para não usar, né. Não tem desculpa. Ah, mas eu tenho problema respiratório ruim em usar máscara. Então, não é para estar na rua. Exatamente. É, exatamente. Né. Porque, assim, a máscara em si, ela realmente, eu conheço pessoas falando assim, ah, mas eu fico sufocada. Eu também fico, né. Não é, não é assim. Não é agradável. Não é agradável você ficar com ela, principalmente quando você tem que se movimentar muito. Você andando e com a máscara realmente te ocasiona. Não é nada muito, não vai acontecer nada. Mas, assim, a gente se sente sufocado. E, realmente, todo mundo tem acesso a esse tipo de equipamento agora. Eu já cansei de ver pessoas usando a máscara com o nariz para fora, né. Pegando a máscara e dobrando. Então, a parte de fora que, de fato, foi contaminada, entrou em contato com o rosto, com a boca. Colocando a mão na parte de dentro que está em contato com as suas vias respiratórias. Então, assim, eu acho que o importante é que as pessoas realmente tenham consciência. Utilizem o isolamento social ou, pelo menos, respeitem esse distanciamento. Isso é mais importante. Festas, churrasco, reunião de amigos. Não é para acontecer nesse momento. Nós teremos o momento certo e o momento oportuno de que essas festas e reuniões aconteçam. Eu acho, assim, isso é muito sério, é muito grave, né. Só quando a gente começa a... quando você vê que isso está chegando perto de você que a gente começa a tomar cuidado. Então, eu acho que todo mundo tem que se conscientizar e começar a tomar cuidado antes que a doença chegue perto de você. É interessante também destacar, né. A gente falava no último bloco da questão da chegada dos EPIs, da ação junto aos profissionais. E a gente vê também isso, né. A curva nos profissionais de saúde, ela caiu. Eram profissionais que eram muito contaminados no começo e com todas as normas, com as ações, com as exigências, com os EPIs, com os exames que chegaram, essa curva caiu, né. Que mostra o impacto positivo dessas ações. E também um outro dado, né. Que aqueles profissionais que foram contaminados há mais de um mês atrás, né, vários hospitais estão falando disso, recebem agora um reforço desses profissionais que saem da quarentena, já curados e com uma tranquilidade um pouquinho maior, porque em tese são profissionais imunizados, que é lógico, vão seguir todos os protocolos, mas já tem essa... A sua imunidade, né. A sua imunidade. Em relação aos vírus. E eu acho que também, assim, esses que foram infectados primeiramente, Luciana, eu acho que talvez, realmente pelo fato de não saber ainda como era, porque, por exemplo, dentro de uma triagem, onde nós atendemos o paciente, para poder encaminhar o paciente para o médico, enfim. E a primeira consulta ali, verificação dos sinais vitais, isso é o enfermeiro, né. É a equipe de enfermagem em si. Sejam técnicos ou enfermeiros. Então, nós que estamos ali realmente em primeiro contato. E nesse começo, quer dizer, talvez nem tivesse sido realmente falta de cuidado, mas é um desconhecimento do que estava chegando para nós, né. E por isso eles acabaram sendo contaminados. Hoje, além de nós termos o EPI necessário para que sejam realizados esses atendimentos, eu acho que todos nós estamos muito mais atentos em relação aos hábitos, né. Nós da enfermagem já temos por prática a lavagem das mãos, o uso do álcool gel. Mas eu acho que hoje tem sido muito mais rigoroso em relação a todos esses procedimentos aí para evitar a contaminação, né, pela Covid. Uma coisa interessante que eu gostaria de falar, todo mundo, uma vez alguém, uma pessoa me disse, me perguntou, né, mas a doença não é o coronavírus ou é a Covid, né? Agora é a Covid, eu acho que nem foi uma questão assim que caiu aqui, mas eu acho interessante falar. Coronavírus é o nome do vírus que é o agente causador da doença, né. Covid-19 é o nome da doença que deu, que foi atribuído à doença ocasionada pelo coronavírus em virtude de ter vindo em 2019. Então, Covid-19 é o nome da doença. Também é importante destacar algumas coisas, né, que a vacinação da gripe que está sendo feita nesse momento, ela cobre uma cepa de vírus aí respiratórios, né, que são de mais de um ano, um ano e meio atrás, né. Então, o que acontece aí? Ah, eu tomei a vacina, eu posso, eu vou ficar completamente imunizado para a gripe? Não, porque também tem outros vírus com mutação que chegam aí no mercado e a gente pode adquirir. Mas as pesquisas mostram que quem toma regularmente aumenta a imunidade para os problemas respiratórios, né, porque são todos vírus da mesma família, parecidos. Então, mesmo que ele sofra mutação, quem vem tomando recorrentemente aumenta aí a sua chance de prevenção com relação a problemas respiratórios. Então, gente, não entra na questão da modinha, olha, tomei esse ano, ano que vem não tem mais pandemia, não se discute, eu esqueço de tomar, tem que ter rotina. Sim, e eu acho que o ano que vem a gente, que se Deus quiser, não teremos mais aí, teremos já um cenário diferente, né, em relação à doença. Mas, assim, eu acho que as pessoas realmente têm que ter esse hábito e realmente a vacinação todos os anos, ela é super importante. A gente tem visto que esse ano tem sido uma procura muito grande mesmo, né, por todas as questões que já foram discutidas aqui. A vacina, ela vai te prevenir em relação a outras doenças respiratórias, inclusive o H1N1, né, que nesse momento também, ela produz, ela demonstra alguns sinais e sintomas muito parecidos com a COVID. Então, para que não haja nenhum equívoco na identificação da doença que o indivíduo apresenta, se ele for imunizado, essa doença já é descartada e eles já partem para o exame de COVID. Perfeito. Para a gente finalizar, né, eu acho que a gente tem que pensar justamente isso, né, que é uma luta árdua ainda, que os profissionais da saúde ainda vão passar por todo esse período, porque a gente só vai ter tranquilidade quando a gente tiver uma vacina, isso é muito claro, né. Então, ainda tem muito chão de enfrentamento da doença, ainda mais quando a gente observa os outros países que passaram por momentos que a gente ainda está entrando, né. Então, eu acho que o recado é, observem as ações dos profissionais de saúde, né, deem ouvidos aos especialistas, aos cientistas, né, e vamos ter tranquilidade, né, que o momento exige isso e cada um fazer a sua parte para a gente sair dessa, né, com um pouco mais de... Saímos ilesos também, né, de tudo isso. A gente sabe que a gente teve muitas perdas, né, tem a chance de ter mais, mas eu acho que a dificuldade maior é sair com a consciência pesada de que perdeu alguém que ama porque não cumpriu a sua parte, né, porque não fez o que devia. Muitas, a gente vê a cada dia mais relatos de pessoas nas redes sociais que num primeiro momento tripudiaram do vírus, né, que falaram que a doença era uma gripezinha e que depois acabaram perdendo o ente querido. Então, eu acho que poder passar por esse período sem esse peso, né, é importante para todo mundo. Então, vamos ficar atentos a essa questão. Cuidado é a palavra, né, resiliência é a palavra. Com certeza. E amor ao próximo, sem dúvida nenhuma, é a palavra. Eu falo que isso tudo está dando, assim, para a gente... Bom, tirando a valorização do profissional de saúde, que isso está sendo maravilhoso, né, dos profissionais em geral. Mas, assim, eu acho que isso está sendo um momento de conscientização e eu acho que mais ainda de pensamento ao próximo. Porque eu só consigo me proteger se eu protejo o próximo também, né. Acho que essa é a maior lição que nós temos. Porque, por exemplo, eu coloco máscara só para me proteger? Não. Eu coloco máscara para ter essa proteção para mim e para você também. Então, assim, eu acho que essa é a maior lição que nós estamos tendo aí de toda essa pandemia. Realmente, vai da conscientização de cada um. Cada um fazer a sua parte, pensando em si, pensando nos seus entes queridos e pensando no próximo. Que seja ele quem for, né. Queria aproveitar, Luciano, dia 12 de maio é o dia da enfermagem, né. Eu queria parabenizar todos os profissionais da enfermagem que trabalham aí arduamente, não só nesse momento de pandemia, mas eu acho que todos os momentos aí da nossa profissão, né. Cuidando, assistindo os pacientes, seja eles em clínicas, seja em hospital, seja em clínicas geriátricas, asilos, enfim. Que cuidam com maior eficiência e amor das pessoas que realmente precisam de nós. É, não se faz um hospital, a gente não tem um hospital se a gente não tem enfermagem, né. Então, assim, eu acho que a gente consegue proporcionar para as pessoas, para os doentes, se a gente, uma melhor qualidade de vida dentro, proporcionando o nosso cuidado. Então, meus parabéns a todos os profissionais. É isso aí. Renata, obrigado pela participação conosco. O programa está sempre à disposição. E esperamos realmente, né, passar logo essa fase e falar de temas, de outros temas tão importantes aí relacionados à saúde. Ah, eu também, Luciano. Nós vamos passar por essa, sim, se Deus quiser. Muito obrigada, viu? Obrigado. 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 Obrigado.